Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, o gatinho que a gente passou aí mais cedo aí, né, nas 14, né. Veio aí no coco aí, mas veio com a viciada, né, 955. Da nada, hein. E vamos aí aos palpites do dia 21 de maio de 2023, o maio que é dia do touro, dia da cabra e também o dia do elefante. Então tá aí a 684 do touro, 3215 aí da borboleta e, como no domingo, o gol de julgão ursão tá aí a 790. E no bolão aí do Daniel eu não marquei nem uma pedra, brincadeira. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu amigo Diego, aí da Cravo da Sorte. Um abraço aí pro Diego, toda a turma aí da Cravo da Sorte, especial é meu amigo Santos. Tudo bem. Vocês estão ouvindo no fundo aí uma batucada aí, pleno mês de maio, ensaio de escoteção mesmo, olha ali. O pessoal aqui é violento, hein. Ensaio o ano inteiro. Tá aí algumas duplas boas aí pra manhã, ó. Touro e cabra, cabra e elefante, elefante, touro e a dupla do domingão aí, ó. Peru e urso. Vamos sair as viradinhas. Aqui, ó, 421 da cabritinha, 047 do elefante, 721 da cabra. Aqui, 681 do touro. Aqui, 828 virou pra 882, então, ó, 282 do touro, então, ó, 822 da cabra. Aqui, 982 do touro, 347 do elefante, 184 do touro, 148 do elefante. 984 do touro e 948 do elefante, 545 do elefante. E aqui, 621 da cabra. Então, amanhã as dezenas dominantes, 21, 12, 11, 22, os bichos do dia. E agora na coruja eu vou de peru, borboleta e águia. Vocês não estão aí na coruja, ó. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E tá aí os grupos aí também. Desde já, um ótimo domingão aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte!